Nessa época de verão, os principais cuidados com a alimentação são principalmente em área de litorânea, que tem muitos alimentos sendo vendidos na beira da praia, que são os ambulantes. É ter muito cuidado com esse tipo de alimentação, porque a gente não sabe qual a procedência do alimento e nem a forma de preparo, sem contar que eles ficam o dia inteiro ali rodando com aquele alimento sem uma conservação adequada. Então ficam no sol, ficam sem refrigeração nenhuma e podem acarretar em alguma infecção alimentícia, que pode ser leve a grave, depende do tamanho, da quantidade da bactéria ingerida. Fora isso, a gente tem também o risco de desidratação. É importante também a gente ingerir bastante líquido, consumir frutas, que a fruta também tem uma quantidade boa de água, então alimentação leve, mais saudável possível do que muito fast food, muito refrigerante, que refrigerante é líquido, mas tem muito açúcar, então é uma falsa ilusão de que você está se hidratando. De férias, bebida alcoólica, e a bebida alcoólica desidrata também. Nessa época do ano, o ideal é que se consuma de 3 a 4 litros de água por dia. E aí 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 E aí